Então galera, venho aqui agora para falar com vocês sobre a Bet7k, melhor site de apostas do país, que está agora em parceria com o canal Resenha com Magalhães. Você que gosta aqui do canal, gosta de fazer aquela aposta, aposta no seu time, mas gosta também de apostar em outras modalidades de esporte, gosta de um cassino, vem para a Bet7k que está em parceria com o nosso canal. Então meu amigo, não esqueça, quer ajudar o seu amigo Magalhães? Bet7k. Aqui embaixo na descrição do canal, deste vídeo, tem o link exclusivo. Você clica, vai cair na página da Bet7k, você faz o seu registro, faz o seu depósito e começa a apostar. Essa também é uma outra maneira de você ajudar o canal do seu amigo Magalhães. E vale lembrar, se você se cadastrar agora, você ganha 100% de bônus na Bet7k. Botou 100%, ganha mais 100% de bônus para apostar. Beleza? Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Ah moleque, fala tu que eu estou cansado. Agora eu vou mandar um recado direto para os torcedores do Fortaleza. Porque eu tenho moral para falar. Porque eu estou dizendo em todos os meus vídeos que eu acredito no Fortaleza. E eu estou vendo torcedor do Fortaleza que não acredita no seu time. Eu tenho torcedor no nosso grupo do WhatsApp que estava falando que tem que mandar o Voivoda embora. Eu fiz uma proposta para ele. Se eu sou o presidente do Flamengo, Flamengo tem presidente. Colandinho Bolha. Se eu sou o presidente do Flamengo, eu proporia uma troca. Mandava o Paulo Sousa para o Fortaleza e o Fortaleza mandava o Voivoda para o Flamengo. Vocês iam ver o que é treinador ruim. Você, meu amigo torcedor do Fortaleza, não reclama do seu treinador. Tem um monte de merda por aí. Inclusive o Paulo Sousa que está no Flamengo. Tu vai continuar reclamando do teu treinador? Porra, pelo amor de Deus, vocês têm um dos melhores treinadores do país. E vai ficar reclamando? Está numa fase ruim o Fortaleza no Campeonato Brasileiro? Está. Está com falta de sorte? Também está. Está perdendo muito gol? Também está. Mas futebol é momento, porra. Torcedor do Fortaleza, eu, que não sou torcedor do Fortaleza, gosto do Nordeste, acompanho o Fortaleza, torço por crescimento do Fortaleza, eu acredito, porra, você não vai acreditar? Ah, porra, pelo amor de Deus. E isso vai um recado para alguns amigos lá do grupo do nosso WhatsApp. Ainda quer trocar de treinador? Ainda quer, quer trocar? Está aberto. Vamos trocar de treinador. E por que eu falo vamos? Porque você, meu amigo, torcedor do Fortaleza, do Bahia, do país inteiro, sabe que eu estou com o Flamengo. Mas tu acha mesmo que eu vendo o jogo, eu vou deixar meu coração falar? Não vou. Irmão, aqui eu analiso diante do que aconteceu. E se o meu canal fosse só do Flamengo, eu ia falar, ia fazer um vídeo de um jeito. Se o canal aqui fosse só do Fortaleza, eu ia fazer o vídeo de outro jeito. Mas aqui não é canal de time nenhum. Então eu falo do jogo. E eu te digo e repito. Ah, eu vou usar a frase agora, não é minha, é do intérprete da minha escola de samba, minha escola de samba aqui no Rio de Janeiro, de coração, é o Império Serrano. Que agora tem, pra mim, um cara que eu sou fanzaço. O intérprete da minha escola de samba é o Ito Melodia. E ele usa muito essa frase. Eu te disse, eu te disse, eu te disse. O Flamengo não ganha nada esse ano. Nada. O time do Flamengo não passa desse futebolzinho que tá jogando. O Paulo Souza é mais fraco que o Rogério Senna. Muito mais fraco que o Rogério Senna. E consegue ser mais fraco que o Renato Gaúcho. O Paulo Souza é uma piada. E eu tô falando isso. Não é porque perdeu o Fortaleza. E eu vou te dizer. O Flamengo perdeu de 2x1 o Fortaleza a Lambos Bezos. Que era pro Fortaleza ter goleado no primeiro tempo. Mas vamos lá, pra gente falar. Então, o que eu te disse do Ito Melodia. Você, tutora do Fortaleza. Acredita na porra do teu time. O teu time é muito arrumado. Vocês têm um técnico. Foda, irmão. Mas futebol é momento. Passa aquele momento conturbado. Daqui a pouco o Fortaleza vai entrar no eixo. E eu vou te dizer mais. É mais fácil o teu Fortaleza, meu amigo torcedor, chegar a Libertadores, do que o Flamengo ganhar alguma coisa esse ano. O Flamengo não ganha nada. O Flamengo não ganha nada no Campeonato Brasileiro. O Flamengo provavelmente vai chegar na Libertadores. Isso acredito que vai chegar. Copa do Brasil. Esquece. Não ganha. Não tem time e não tem treinador. Não. Time até tem. Mas não tem treinador pra ganhar a Copa do Brasil. O Libertadores, irmão, não passa das oitavas. E aqui eu não tô falando. Porque perdeu. Eu tô falando isso. É só quem me acompanha sabe. Então, meu amigo torcedor do Fortaleza. Calma. Futebol é momento. Fortaleza não é time pra estar na última colocação. Daqui a pouco engrena e sobe. Calma. Acredita do jeito que eu acredito. E você, meu amigo torcedor do Flamengo. Não se iluda. Eu, hoje, eu não dou um real pra assistir Jogo do Flamengo. Um real. Eu sei que vocês vão perguntar. Magalhães, se o seu canal fosse do Flamengo. Só do Flamengo. O que você ia falar? Eu ia usar duas frases que eu escutei. Que não foi eu que falei. Eu tava vendo o jogo Fortaleza do Flamengo com o meu filho, que é flamenguista. E minha esposa. Ele também tá do Flamengo, mas não entende muito de futebol. Eu perguntei ao meu filho. E aí, filho, como é que tá o jogo? Pra saber a opinião dele. Ele é... Tá duro de se ver. Foi essa frase que ele olhou. Que ele falou. Mas ele falou isso, duro de se ver, em relação ao Flamengo. E a minha esposa falou o seguinte. Pô, parece que eles estão com as pernas pesadas. Parece que eles não tão querendo correr. E olha que a minha esposa não entende de futebol. E disse isso. Parece que eles não tão querendo correr. E o meu filho disse. Tá ruim de se ver. Isso. Se o meu canal fosse do Flamengo. Se o meu canal fosse do Fortaleza, eu ia falar o seguinte. O Fortaleza perdeu uma grande oportunidade de golear o Flamengo no primeiro tempo. Era pra ter dado um vareio. Se o Fortaleza não tá perdendo tanto gol, teria sido uns três ou quatro no primeiro tempo. Pô, o Fortaleza nunca... Eu acho que esse ano o Fortaleza não pegou um primeiro tempo tão fácil de se jogar quanto esse. Era pra ter enfiado um saco no primeiro tempo. E não ia ser injusto. Mas como eu falei. O canal não é só do Fortaleza, não é só do Flamengo. Então eu vou fazer uma avaliação no geral. Então eu já peço a você, meu amigo. Com a parceria da Bet7K. Bet7K, melhor site de apostas do país. Amigo, você que entrou aqui na Bet7K pelo nosso link. E acreditou no teu Fortaleza, a Bet7K tava pagando... Sete vezes. A cotação era 7.00. Foi a maior cotação. Se você botou 100, tu lucrou 700 conto, irmão. Se tu botou 100, tu lucrou 700 aqui. Eu disse no palpite. Fica ligado nos palpites do Magá com as cotações. Na verdade, meu filho falou que é ODD, né? O nome é isso. É ODD, né? Ficar na ODD. Irmão, se você apostou, acreditou, entrou no Bet7, apostou no Fortaleza, tu ganhou sete vezes. Se liga na minha dica. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, meu amigo torcedor do Fortaleza, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-54-512, que tá aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só pra lembrar, pra falar de futebol, não é pra falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Super Chato, que é o número do nosso WhatsApp, e você pode ajudar através do Clube de Membros, do canal Exemplo Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora também pode ajudar através do Valeu, alô torcida do Fortaleza, dá aquele Valeu pro teu parceiro. Aqui tem um coraçãozinho com um cifrão do lado do compartilhar, você clica lá e você ajuda o amigo a crescer. E também através, agora, do site de apostas, Bet7K. Você se inscreve através do link exclusivo que tá aqui embaixo, ganha 100% de bônus, 100% de bônus. Depositando, 100%, você ganha mais 100% de bônus pra apostar, e assim você ajuda o canal a crescer. Beleza? Então vamos lá, cara, rapidinho pra não ficar um vídeo muito longo. Eu disse nos palpites, que se eu sou o Voivóida, se eu fosse o Voivóida, eu pouparia os jogadores, estão lembrados? E teve um monte que me criticou. Eu disse, eu pouparia. O que que é mais fácil? Você ganhar do Flamengo no Maracanã lotado, ou em casa contra o Goiás? Porque o próximo jogo, eu acho que é contra o Goiás. O lógico, ninguém tem bola de cristal, é ganhar do Goiás em casa. Eu disse o seguinte, eu pouparia muitos jogadores, jogava pra me defender, e por que que eu falei isso? Eu não falei isso pra esculachar o Fortaleza, eu falei isso porque eu sei o futebol que o Flamengo não joga. O time do Flamengo, na boa, só tem jogadores, não tem tática, não tem treinador. O treinador, o treinador é fraco. Quando o amigo lá do WhatsApp disse que tinha que mandar o Voivóida embora, e eu falei que queria fazer uma troca, e eu pagava o salário do Paulo Souza pra ficar no Fortaleza, nego riu, pau, caralho. Flamengo não tem treinador, o Fortaleza tem treinador, porra. Não cospe pro alto que vai cair na terra, que um dia vocês vão ter um Paulo Souza? Vai ficar reclamando, porra. Vocês têm um puta de um treinador, irmão. Um puta de um treinador. Então não reclama, porra. O cara tem. Os seus problemas têm. A gente tem que apoiar o treinador, beleza? E eu sei que a grande maioria na torre do Fortaleza apoia o Voivóida. Apoia o Voivóida. O trabalho do cara é monstruoso, irmão. Monstruoso. Então, é... O jogo, parceiro. O jogo. Eu disse. Vai com o time alternativo. Ele poupou. Poupou o Lucas Lima, botou o Crispim no jogo, não entrou com o Moisés. Mas vocês viram a diferença do que é um time com tática, um time sem tática? Esse jogo mostrou claramente o que é um time bem treinado. É um time... Que não... Treina. Mas o fato de... Aqui é trabalho, aqui se treina. O fato de aqui ser trabalho, aqui se treina, não quer dizer que treina certo. Não quer dizer que se treina certo. Ficou nítido o que é um time com treinamento, com treinador. Um time tático, um time físico, um time técnico. Porque um time que tem grandes jogadores com muita qualidade técnica, mas que não tem tática. O dia que joga bem não é por causa da tática, é por causa da técnica dos jogadores. E na boa, eu não queria falar isso. Eu não vou falar o que minha esposa falou. Eu estou usando as palavras da minha esposa. Não estou botando culpa nela, não. Mas minha esposa falou o seguinte. Parece que eles estão carregando uma pedra. Parece que eles estão com as pernas pesadas. A impressão que dá... Desculpa. É que estava com má vontade. Não estou tirando aqui o mérito da vitória do Fortaleza. Mas a impressão que dá, irmão, o Arão não acertou um passe. O João Gomes, que é um moleque que joga muita bola, que marca pra caralho, não jogou nada. O Pablo foi horroroso. Eu falei pro meu filho. O meu filho tinha que estar aqui comigo. O que eu falei pro meu filho. O Paulo Sousa tem que tirar o Pablo no primeiro tempo. O Pablo não acertou absolutamente nada. Nada. Nada, 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 nada. Era pro Fortaleza ter enfiado um saco. Eu estava acompanhando pelo WhatsApp também a galera falando e outros WhatsApps até de familiares. Os caras não estavam entendendo, irmão. Estamos tomando um sacode do Fortaleza em pleno Maracanã. E vamos botar a mão para o céu que está só um a zero. O Flamengo deu uma cagada. O Flamengo deu uma cagada. No único jogador que estava querendo alguma coisa, que a impressão que dava era essa. É óbvio que os jogadores não estavam fazendo corpo morto. Não acredito nisso. O Flamengo estava querendo jogar. O Fortaleza é muito bem treinado. Taticamente o Fortaleza dá um banho no Flamengo. O Fortaleza taticamente não dá nem pra comparar. Taticamente o Fortaleza está dando os luzes do Flamengo. O Flamengo taticamente não existe. E eu estou falando isso. E eu estou falando isso não é porque, de orelhada não. Irmão, eu estudo tática. Quando eu não estou fazendo nada, eu estou olhando no meu computador tática. Estou indo lá para os times europeus. Tem um monte de sites que explicam a tática. Eu estou olhando tática. O Flamengo não tem tática. O Flamengo é uma... O Flamengo não tem tática. E eu vou ser bem sincero. Qualquer treinador da base do Flamengo faria melhor que o Paulo Souza. Eu estou falando isso há muito tempo. Então, esse recado é para você, meu amigo todo do Fortaleza. Porra, para de querer... Ah, o Voivó. O Voivó deu cacete. O Voivó deu um dos melhores do Brasil, porra. Mas o futebol é o momento. Primeiro tempo era para ter goleado, para ter acabado com o jogo. Só que o Fortaleza está uma fada ruim. Realmente, campeonato brasileiro. A bola não entra. Não estava com os principais jogadores. Estava lá com o Robson. Até o Robson, né? Fez gol. Está para ouvir. Então, merecido o gol do Fortaleza. O que não foi merecido foi o empate do Flamengo. O Flamengo não merecia empatar. O que merecia ter acontecido no primeiro tempo era o Fortaleza ter metido uns dois ou três. O Flamengo fazer gol no primeiro tempo, nada a ver. Completamente fora. Mas, acontece. Eu falei quando o Flamengo fez o gol. Mó sacanagem com o Fortaleza. O Fortaleza realmente vive uma fase ruim. Tomar um gol nesse jogo do Flamengo é quase que piada. O Flamengo não fez nada. Então, o Fortaleza quase que deixa escapar a vitória. Empate. O aprendiz de treinador vai lá, faz umas mudanças, bota a Vitinho. As mudanças dele fez certo. Tirou o Pablo, que irmão, arrego para o Pablo. O Pablo é um puta de um zagueiro. Mas hoje, irmão, acredito que hoje foi o pior dia. Eu acho que o Pablo nunca fez um jogo tão ruim na vida dele igual esse. Ele errou tudo. Tudo que o Pablo fez, ele errou tudo. Tudo, tudo, tudo. Tirou o Pablo, o João Gomes e o Arão. Fez certo. O time deu uma melhorada, a Vitinho correu. Mas, irmão, não adianta você correr. A impressão que dava é que os jogadores não se conheciam. Parece que tinha acabado de montar. Você vai pegar um time bagunçado, igual o Flamengo, vai jogar com um time do Fortaleza, com um treinador que conhece todo mundo e, taticamente, é muito bem encaixado. Não vai conseguir muita coisa. E eu fiquei vendo o jogo. Fui vendo o jogo. Perguntei para o meu filho de novo. E aí, filho? Ele, pô, pai, está doído de se ver. O jogo deu uma caída. O Fortaleza deu uma caída também. Concordei com ele. Eu falei, realmente, o Fortaleza deu uma caída. Porque o empate ainda é bom para o Fortaleza. Eu falei, mas se o Fortaleza forçar, ele ganha o jogo. Quando o Vaivoda bota o Moisés, eu falei, filho, agora o Flamengo se lasca. O Flamengo não está marcando. Está um buraco. Os caras estão andando. O Moisés vai deitar e rolar pelo lado do campo. Vai deitar e rolar pelo lado do campo. Se o Fortaleza ficasse com um pouquinho, um pouquinho menos de medo, fosse um pouquinho mais audacioso, o segundo tempo tinha feito os dois. O Flamengo deu uma melhorada? Deu. Mas é bom. 100% do jogo. 70%, 80% o Fortaleza foi melhor. 70% do jogo, o Fortaleza foi melhor, porra. E no finalzinho, merecidamente, o Fortaleza faz o gol. Porque seria uma puta de uma injustiça. Se o Fortaleza não ganha esse jogo, seria mais injustiça se ele se perdesse. O empate estava sendo uma vitória para o Flamengo. O empate estava sendo uma vitória para o Flamengo. Diante do que estava acontecendo. Então, irmão, justo, justo, justíssimo a vitória do Fortaleza perante o Flamengo. Parabéns. Acredite no teu time, porra. Acredite, porra. Você tem o treinador, você tem os jogadores que não arregam nunca. O time do Fortaleza corre sempre. Você não vê o time do Fortaleza de má vontade, porra. Ah, o Fortaleza só está priorizando a Libertadores. Não está, irmão. O time não tem um elenco para ficar bancando. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Não tem elenco para isso. Chega um dia que os caras cansam. A impressão que dá é que está com má vontade, mas não está, que estão cansados. Pô, mas você tem um treinador e um time obediente ao treinador e um time com muita vontade de aparecer. Porra, então apoia. Apoia. Apoia, apoia sempre. Eu confio no Fortaleza para cacete. Agora você, meu amigo torcedor do Flamengo. Bom, o Flamengo não tem presidente. É um bolha que está lá, chamado Landim. Que se eu pudesse votar, eu não tinha votado no Landim nunca. Lá atrás, quem me acompanha sabe, eu não gosto do Landim. O Landim veio na aba do Mandeira de Melo. O Landim é fraco para presidente do time. Ele pode ser um grande administrador, mas ele é fraco para o administrador do time. A contratação do Jorge Jesus, o que aconteceu em 2019, foi cagada. Não foi planejamento. Foi cagada, e eu vou repetir, e eu estou falando disso há anos. Foi cagada. Foi cagada. a demissão por causa das picuinhas com o Rogério Senne. Foi cagada. Contratação do Paulo Sousa. Vamos lá, fazia acontecer, coisa e tal, cacete. Meu irmão, com um mês e meio, estava na cara que o Paulo Sousa era fraco. Com um mês e meio de trabalho. Um mês e meio de trabalho, dá para perceber que ele era fraco. Flamengo não tem técnico e não tem direção de futebol e não tem presidente. Vai achar que vai ganhar alguma coisa. Ah, pô, está de sacanagem. Tem que ser muito fanático e cego, né? Para não chamar de burro. Então, meus amigos, grande vitória do Fortaleza com isso. O Fortaleza não sai da zona do rebaixamento, é óbvio, está aqui com cinco pontos, mas não deixa os times que estão na frente e abrir muito. Ganha a sua primeira, tira o peso das costas, tira o peso das costas, está ali agora, nesse momento, a cinco pontos vai ter que torcer para o Goiás perder, porque aí, duas vitórias, dependendo do que aconteça, o Fortaleza sai. O próximo jogo do Fortaleza, se eu não estiver enganado, acho que é contra o próprio Goiás, é em casa. Então, se ganha, se o Fortaleza ganha, ele já encode no Goiás, já fica um ponto do Goiás, não vai sair, mas na próxima, mais uma vitória, pode sair. Eu acredito no Fortaleza. E o Flamengo, está aqui na décima segunda colocação, na décima colocação, com 12 pontos, pode perder a posição para o Internacional, pode perder, apesar que eu acho que joga Internacional e Bragantino, então pode perder para um ou para outro, os dois acho que... É, não. Não, acho que pode perder para os dois. Se der empate, o Bragantino vai a 11 pontos, fica com 2 de saldo, passa o Flamengo. Então, se o Internacional e o Bragantino empatar, os dois passam o Flamengo. Então, o Flamengo pode cair ali para a décima terceira, décima quarta colocação. Que é justo, pelo futebol, o Flamengo joga. O Flamengo não disputa título, irmão. O Flamengo não disputa título em campeonato algum que vai disputar. Nem no Campeonato Brasileiro, nem na Copa do Brasil, nem na Libertadores. Copa do Brasil, independente do adversário que seja para o Flamengo. Acho muito pouco provável o Flamengo passar. Com esse treinador, muito pouco provável. Libertadores, não passa do Tolima. Não passa. O Campeonato Brasileiro vai ficar ali tentando uma vaguinha na Libertadores, que isso eu acredito que consiga. A vaga na Libertadores. Só. G4 Flamengo, esquece. Não tem treinador para isso. Elenco até tem, mas não tem time. Então, amigo, parabéns ao Fortaleza e eu vou usar a frase do Ito Melodia. Eu te disse, eu te disse. Acredita no Fortaleza, porra. Um abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.